Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como prometido, aqui está o vídeo dos filhotes de Hamster. Durante o vídeo, estarei falando um pouco sobre o processo de nascimento deles. Bom, no primeiro dia, eles nascem cegos, surdos, sem pelos e com dentes. Com três dias, começam a nascer pelos bem discretamente. Com seis dias, a pele já está toda coberta de pelos. Com sete dias, eles já começam a comer pequenas quantidades de comida. E com 12 dias, já estão andando por toda a parte da gaiola ou do aquário, ainda com os olhos fechados. E com os olhos fechados, já estão andando por toda a parte da gaiola ou do aquário, ainda com os olhos fechados. E com os olhos fechados, já estão andando por toda a gaiola ou do aquário, ainda com os olhos fechados. E com os olhos fechados, já estão andando por toda a gaiola ou do aquário, ainda com os olhos fechados. E com as minhas fechados, já está eutando por toda a gaiola ou do aquário, ainda com os olhos fechados. Com 20 dias, eles mamam menos e estão mais independentes. Com 28 dias, já são totalmente independentes dos pais. Com 35 dias, eles já podem ser vendidos ou até mesmo serem doados. Lembrando que estes são hamsters anon russo e cada raça tem o seu processo. Legenda Adriana Zanotto Bom galera, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto